Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro diz que Brasil vai receber cidadãos ucranianos que querem sair do país. Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, embaixador brasileiro pede cessar fogo e solução diplomática no conflito entre Rússia e Ucrânia. Ministra Damaris Alves discursa na sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU e fala das ações do governo brasileiro na defesa da democracia e da paz. E em outra reportagem especial sobre o programa Calha Norte, conheça como vivem no meio da selva amazônica as comunidades e os militares atendidos pelo Ministério da Defesa. A edição desta terça-feira, 1º de março de 2022, já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante entrevista que o governo brasileiro vai receber cidadãos ucranianos que querem sair do país. Queremos o melhor, queremos a paz, faremos o possível por ela e tanto é que, em novidade, primeira mão agora, acabei de conversar com o ministro Carlos França, está aberta pela via passaporte humanitário, a vinda para o Brasil de ucranianos, serão muito bem-vindos. E até a família, temos na grande parte de familiares ucranianos no Paraná, na hora de 600 mil, eles têm parente lá, se quiser trazer para cá, o caminho está aberto. Embaixado do Brasil faz a solicitação do visto humanitário, que deve estar a ser publicado hoje ou amanhã, a portaria nesse sentido, e serão cadastrados e poderão vir para cá. E a gente espera que, mais rapidamente, cesse as ações militares e se chegue a um acordo, para o bem de toda a humanidade, não apenas da Ucrânia ou da Rússia, não. O embaixador Ronaldo Costa Filho, representante do Brasil junto às Nações Unidas, pediu cessar fogo imediato durante sessão da Assembleia Geral nessa segunda-feira. Ele destacou que o aumento das tensões colocam a humanidade em risco e pediu uma solução diplomática urgente. E a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos discursou durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. No pronunciamento da Maris Alves, fez um balanço das ações do governo brasileiro no combate à pandemia, dos números da vacinação contra a Covid-19 e da ajuda à população mais vulnerável, com o auxílio emergencial e, mais recentemente, com a criação do Auxílio Brasil. A ministra ainda citou a criação do Sistema Integrado de Direitos Humanos, a defesa da Amazônia e dos povos indígenas e o acesso à água para a população do semiárido por meio da transposição do Rio São Francisco. Por fim, da Maris Alves, ressaltou as ações de proteção a crianças, adolescentes e idosos e as medidas de combate à violência e pela defesa da paz. Apresentamos todos os relatórios do cumprimento dos tratados de direitos humanos de que somos parte. O governo brasileiro reitera, sim, o seu compromisso com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e com o pleno funcionamento do Estado de Direito. Reiteramos nosso desejo de que a paz impere em todos os países. O Brasil vem se firmando cada vez mais na indústria de games. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, o país está entre as 15 nações que mais faturam no mundo com esse setor. E a meta é conquistar novos mercados agora em 2022. Com o crescimento de usuários, em especial durante a pandemia de covid-19, a meta para os próximos anos é ganhar novos mercados na indústria de games. Em 2020, o Brasil exportou mais de 53 milhões de dólares em jogos, um faturamento de mais de 2 bilhões de dólares em receita. É uma vertical da economia que não foi afetada diretamente pela pandemia, ela só cresceu. Hoje, os produtos e serviços de games brasileiros estão presentes em 95% dos países do mundo. Os principais mercados são Estados Unidos, Canadá, países europeus, asiáticos e árabes. Em 2022, a meta é entrar ainda mais no mercado de Israel, um dos principais protagonistas nos diversos segmentos de tecnologia. E para que essa inserção no mercado internacional de games seja organizada e efetiva, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, Abra Games, desenvolvem juntas o projeto Brasil Games. A empresa brasileira Aira, que desenvolve jogos para celulares, faz parte do projeto Brasil Games. A gente tem alguns clientes na França, na Alemanha, Estados Unidos e algumas tentativas com China também estão acontecendo nesse momento. Uma plataforma lançada pelo Ministério da Saúde orienta sobre cuidados e prevenção de doenças renais. A ferramenta ainda apoia profissionais de saúde e gestores públicos sobre como tratar os pacientes atendidos pelo SUS. Há três anos, Márcia é doente renal crônica. Enquanto aguarda a oportunidade de um transplante de rim, faz hemodiálise. Há filtragem artificial do sangue seis vezes por semana. O nosso rim, ele não é apenas um mero filtrador sanguíneo. Ele tem funções importantíssimas no nosso organismo, como por exemplo, ele produz hormônios, estimula os glóbulos vermelhos do sangue. Ele faz o balanço, aí regula a parte química com a parte de líquidos. A doença renal crônica é caracterizada pela presença de anormalidades nos rins por pelo menos 90 dias. Vários fatores podem levar à condição, mas as principais causas são a hipertensão e o diabetes mellitus. A doença, que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros, não tem cura. Mas o diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida. Ainda que a doença não tenha um tratamento efetivo e seja de caráter irreversível, é muito possível, nas fases iniciais, a gente retardando a progressão da doença. A gente consegue fazer com que a doença progrida de maneira lentamente, ou, nos casos, que ela fique estacionada, ela não melhora, mas também não progride. E, no pior das hipóteses, que essa progressão seja feita de uma maneira que o paciente seja mais adequado e chegue nos estados finais com a condição clínica melhor. Para auxiliar o doente renal crônico a verificar quais serviços estão disponíveis no SUS e a saber se está recebendo os cuidados previstos, o Ministério da Saúde lançou uma plataforma na internet. É a Linha de Cuidados sobre Doença Renal Crônica em Adultos. O sistema também traz informações para gestores e profissionais de saúde, de forma a oferecer um atendimento padronizado em todo o país. Ela é uma plataforma navegável, consolida orientações de promoção da saúde, prevenção e cuidado, considerando o percurso do usuário na rede de atenção e é direcionada para profissionais, gestores e indivíduos que buscam cuidados no sistema único de saúde. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, apoiou até janeiro 1.500 projetos de parcerias entre empresas e instituições de pesquisa públicas e privadas. Os investimentos somaram mais de 2 bilhões de reais para desenvolvimento de novas tecnologias, como drones para monitoramento agrícola, ventilador pulmonar e descontaminador de água. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, é uma organização social do poder federal que estimula a cooperação pública e privada no desenvolvimento de novos produtos. Possui uma rede de 76 universidades para receber as demandas da indústria brasileira. Em janeiro agora, a Embrapi atingiu a marca de 1.500 projetos apoiados com investimentos de 2 bilhões de reais em inovações e todos eles causaram impacto direto na vida de muitos brasileiros. A carteira de projetos da Embrapi inclui desde equipamentos dedicados ao monitoramento da qualidade ambiental do solo por meio de tecnologia robótica espacial, visando o agronegócio, melhoramento do setor automotivo até soluções de ponta voltadas para o tratamento da Covid. São projetos que vão desde desenvolvimento de respiradores, desenvolvimento do ECMO, aquele equipamento para tratamento de pacientes em casos graves pulmonares, equipamentos de sanitização, testes rápidos e por aí vai. O empresário que queira inovar o seu negócio e torná-lo mais competitivo pode buscar a assessoria da Embrapi. Qualquer empresário pode procurar uma das 76 unidades da Embrapi que estão espalhadas por todas as regiões do país e ele pode apresentar aquela dificuldade que ele tem, um gargalo, um desafio que ele possui e essas unidades estão preparadas para apoiar e desenvolver aquela tecnologia. As Forças Armadas transportaram mais de 310 toneladas de donativos à população de Petrópolis. As doações são para socorrer as vítimas das enchentes na região serrana do Rio. A coordenação dos trabalhos é da Defesa Civil. Entre os itens doados estão água, alimentos, kits de higiene e material de limpeza. O programa Calha Norte do Ministério da Defesa está levando abastecimento elétrico para batalhões militares que atuam na proteção da fronteira entre Brasil e Venezuela. Comunidades que vivem no meio da selva amazônica também serão beneficiadas com a instalação de placas fotovoltaicas. 7 milhões de quilômetros quadrados, muitos deles cobertos pela floresta. E é em meio a esse ambiente que pode ser considerado por alguns inabitável que vivem vários militares brasileiros. A nossa equipe se prepara agora 8 horas da manhã para embarcar rumo ao pilotão especial de fronteira Surucucu, o PEF como conhecido. Ele fica no meio da terra indígena Yanomami, a maior terra indígena do Brasil. Para se ter uma ideia, para chegar até lá, só de aeronave. E o voo aqui de Boa Vista deve durar 1 hora e 40 minutos. O pelotão fica a mais de 300 quilômetros de Boa Vista. Por aqui vivem 40 militares do Exército, que monitoram 20 quilômetros de área na fronteira entre Brasil e Venezuela. Qualquer coisa é difícil na Amazônia. A questão ambiental, a questão dos povos, as diferenças culturais. Então, assim, como andar na faixa de fronteira é não só um privilégio, mas também um grande desafio. É uma ampla experiência. Tudo é novo, mas grandioso que a gente vai levar para o resto da vida. Quando a gente está vestindo essa farda, a gente se sente muito orgulhosa. Membros do programa Calha Norte, que propicia obras de infraestrutura na região amazônica, estiveram no pelotão para analisar futuras obras. Por aqui, a grande expectativa está no abastecimento elétrico, através de placas fotovoltaicas. O quarto pelotão é abastecido somente por geradores, geradores a dízimo. Nós vamos dedicar nossos esforços plenamente para garantir a segurança energética do quarto PEF, e a independência na questão energética. Há pouco mais de 160 quilômetros de Surucucu, o PEF de Awaris foi contemplado pelo programa Calha Norte. Nós saímos aí de, no máximo, 10 horas de energia por dia para 24 horas de energia por dia. Ela também se estende à população. Então, a nossa intenção é colocar o benefício para o pelotão, mas procurar atender as comunidades indígenas que estão no entorno do pelotão, de modo que a gente possa fazer uma ação de desenvolvimento integrada. Vamos se defender desta brasileira Amazônia! Vamos se defender desta brasileira Amazônia! Tivemos que perecer! Oh, Deus! Tivemos que perecer! Oh, Deus! Que o façamos com dignidade! Que o façamos com dignidade! E mereçamos a vitória! E mereçamos a vitória! Silva! Silva! Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. A gente se vê amanhã, às 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau! A gente se vê amanhã, às 8 da manhã, aqui no Brasil em dia. A gente se vê amanhã, às 8 da manhã, aqui no Brasil em dia.